Música E aí gamers, hoje eu estou aqui no Shopping Jaraguá em Campinas Eu fui convidada para conhecer a loja Super Games E eles prometeram um super presente para mim Mas eu não tenho certeza qual que é Vamos lá ver? Música E aí Mauri, tudo bom? Tudo bem Nadi? Tudo bem, você é um fã do canal né? Sou, desde o começo Eu sempre via você curtindo os vídeos, né? Curtindo minhas fotos no Instagram também, né? Com certeza E eu sempre pirei nos bonequinhos que ele fica postando lá, né? Sempre Conta um pouquinho aqui para a gente da loja Super Games do Shopping Jaraguá Ela é nova, como que é? Sim, essa aqui é a nossa loja mais nova Nós temos um total de 4 lojas E nós trabalhamos desde 97 com jogos, né? Com videogames e acessórios e a ciência técnica E nós abrimos essa no centro de Campinas para poder atender ao público de toda a região O público que de repente não consegue estar no shopping E de repente vem aqui no centro e fazer alguma coisa Precisa ter um... Ah, preciso comprar aquele lançamento urgente Então aqui a gente abriu essa opção para as pessoas virem e comprarem não só games Né? E nós temos aqui também outras opções além de jogos Nós temos card games Nós temos action figures Camisetas Produtos de informática Nós abrimos bastante o leque para atender vocês no que vocês precisarem em matéria de diversão Ou seja, se você é gamer, vim aqui e vai pirar Porque eu entrei e já pirei Pirou legal, hein? Bastante coisa bonita, bastante coisa com preço bacana E vai ter promoção para vocês também Olha só a promoção, hein? Exclusivo para os fãs do canal, né? Só para quem assiste os vídeos da Nádia, hein? Ó, super importante Mas aí, Mauri, o que a gente tem aqui para os meus fãs que a gente quer legal mostrar? Tem jogo de Xbox? Vamos começar pelo Xbox, né? Sabe como é? Opa! Tem jogo de Xbox Eu tenho desde os lançamentos para Xbox Até mesmo, o que eu gosto muito de enfatizar Eu tenho jogos de catálogo de Xbox Porque aqui na Supergames a gente trabalha com todas as distribuidoras nacionais de jogos Então, nós não temos só os lançamentos Só os jogos top Mas também temos aqueles jogos que são mais antigos Mas também são muito divertidos Principalmente você que comprou o Xbox agora E aproveitou aquela promoção legal Tem muito jogo bacana ainda que você pode descobrir Então eu trago muitos jogos Que são jogos antigos Mas são muito geniais Como, por exemplo, eu tenho um jogo muito bacana Que é o Bulletstorm Que é um jogo da Epic Games E quase ninguém jogou E ele é excelente E tem aqui na loja E eu tenho na loja Você é gamer também, Maurício? Desde o Atari Então pra você é uma felicidade trabalhar aqui É, trabalhar com o que você gosta Realmente é mais que trabalho É um prazer E pra PS3, PS4, a loja também tem? Temos tudo, 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 tudo Eu sempre costumo dizer A gente trabalha do Atari até o PS4 Ah, legal E, Maurício E, Maurício, Nintendo também? Tudo Sim, nós somos parceiros oficiais da Nintendo no Brasil Eu tenho o Wii U nacional Eu tenho o 3DS nacional Eu tenho os jogos nacionais da Nintendo Nós temos todo o suporte da Nintendo no Brasil Nós acreditamos Que a Nintendo é uma empresa muito bacana Com muitos jogos bons E a gente não deixa de lado de jeito nenhum E é legal também que é do Brasil, né? Geralmente eles vêm dublado, né? Legenda em português Isso aqui é bastante interessante E falando dessa parte, assim, de produtos oficiais, né? Conta pra gente qual a vantagem de um gamer tem De ter um produto oficial na sua casa A vantagem maior de ter um jogo oficial licenciado no Brasil É a segurança que você tem de comprar Se você apresentar qualquer tipo de defeito É muito fácil você conseguir trocar o jogo Você conseguir ter os seus direitos garantidos O que nem sempre acontece quando o produto vem de fora Ou de vias não oficiais Entendi E além de games, então? Tem camisetas O que mais que tem? Eu tenho as camisetas que são muito legais, né? A moda gamer hoje está explodindo, né? É muito bacana você poder andar na rua Com a camiseta do seu personagem preferido, né? Eu quando era molequinho Não tinha essa chance assim, não Mas era meio até... A camiseta mistrada A camisa de Charlie Brown Jr. Né? As camisetas tudo com listra feia, né? Eu só até zoava, né? É, e hoje não Eu posso andar com a camiseta do Call of Duty Que eu gosto E tem que andar mesmo Se você gosta, tem que mostrar que você gosta E é isso E além das camisetas A gente traz os card games de Magic Que a gente sabe Conhece há anos Que é um dos card games mais jogados do mundo Né? O pessoal adora Tem vários aqui, né? Pokémon Tem do Pokémon Que má febre Né? Eu vendo muito card game de Pokémon É uma cena muito forte no Brasil Em card games E eu trago Além desses Que são consagrados Eu trago também Outras novidades Como Marvel Battle of Scenes Que é um jogo brasileiro Feito e desenvolvido aqui no Brasil Com os heróis Marvel Eu trago sempre uma opção legal Yu-Gi-Oh! Também Que fez muito sucesso Mas ainda tem muitos fãs E eu atendo desses fãs Com jogos do Yu-Gi-Oh! Também E a loja é super tranquila de achar, né? Entrei no shopping Desde cara com a loja E esses super games Que estavam ali na frente, né? É impossível não achar a loja, né? O olho até brilha Você vê aqueles jogos Até a televisão com Aquele jogo lançamento Aquele trailer sensacional Cara Piro, eu piro É aqui que você entra Sim Agora falando de coisas interessantes Cadê meu presente? Ah, seu presente é verdade Eu quero meu presente Vamos fazer o seguinte Que tal você conhecer a nossa outra loja? Outra loja? Sim, nós temos quatro lojas Nossa, é muita loja pra conhecer Mas calma, a gente vai conhecer todas E em qual loja está esse presente? Na loja de Valinhos A sua cidade querida Na cidade de Natal? Sim Ah, então a gente tem que ir lá conhecer também Tem sim, eu acho que você vai gostar também Gente, cheguei aqui na loja de Valinhos A outra unidade da Super Games E eu vim aqui buscar o meu presente Eu quero o meu presente Vamos lá? E aí, gente? Beleza? E aí? O gerente O gerente O que é isso, o gerente? Ó, tá sendo gravado Olha isso O gerente Você pode, por favor Parar de jogar o Beth Tracy Conversar com a gente? Acontece muito pouco, né? Ah, raramente Só quando você tá aqui Ah, claro, né? Só o que? Morro toda hora É verdade? É pra mim ser sincera? Mejor não, né? Vamos falar que joga bem Tô fazendo um placar positivo Eu vim aqui Buscar um presente Que me prometeram O gerente Você tá com ele aí ou não? Ô, Mauri Tava com o seu presente Lá na loja do Jaraguá Ah, não Parou? Não vou voltar lá, gente Eu tô em Valinhos Cidade Natal Né? Ah, tá bom Tá bom? A vontade desse gerente, gente Era só uma pegadinha Que eu queria fazer Você voltar pra lá de novo Pegadinha? É Tipo, yeah, yeah Não Ah, tá aqui meu presente Era esse que você queria, né? Era, era esse Ah, eu quero ver uns vídeos bem bacanas Pro pessoal do seu canal Ah, com certeza Porque eu jogo muito, né? E você colocou o jogo tampando o meu rosto Que bom, né? Aleluia Não, não Obrigada, gerente Eu quero agradecer aqui A Super Games Pela oportunidade Por me dar um presente desse Que é o Need for Speed Xbox One Gente, eu adoro Need for Speed Todo mundo sabe E eu vou trazer vídeos Desse super jogo no canal Com certeza E o Guilherme Ele tem um pôster pra você também Cadê o pôster? Pôster de quê? Cadê o... Ele deve estar pronto Tá aqui também Um pôsterzinho Abre pra gente Mostra pro canal, né? Que pôster que é esse? Caralho, velho Sorrindo Obrigada E dançando Menos Menos Enfim Um pôsterzinho Do The Last of Us Também vai levar um cubo Do The Last of Us Ai, que legal Vai tentar o quarto Pra gravar, né? O pessoal falar Que eu sou menos cachista Entendeu? Tá? Bom, é isso aí Então, gente Vou ficando por aqui É... Muito obrigada Pela oportunidade Agradeço a Super Games Pelo jogo Então, é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau